Começou a Copa do Mundo de 2022 e o Brasil vai fazer a sua estreia no Mundial já nesta semana. Tem muita festa espalhada por todo o Brasil, muita gente querendo comemorar, assistir o jogo, mas será que conferiram já como é que fica a situação do tempo? Pois é, a semana já começou com a formação de uma nova frente fria que vai provocar chuva, vai espalhar a chuva por grande parte do país ao longo desta semana. Já em meados desta semana, a frente fria chega à região sudeste e ao centro-oeste também, provocando mudanças significativas no tempo. E para quinta-feira, dia 24 de novembro, onde teremos o jogo do Brasil, a expectativa é de chuva, principalmente em áreas da região sudeste. São esperados acumulados expressivos, não se descarta o risco até de transtornos. Temporais também podem acontecer com descargas elétricas, ventos até eventual queda de granizo. destaque para maiores acumulados entre São Paulo, Minas Gerais e o Rio de Janeiro.